Pra sua informação, essa é a coisa mais estranha que já fiz na vida! Enrolados é muito engraçado. Eles saem numa busca louca, numa correria. Tô em casa, mané! Você vai viajar acompanhando a aventura desses dois. Puxa vida, eu tenho mesmo que arranjar uma dessas! E aí? Quando eu comento o que tô fazendo enrolado... Olha só, Lorinha. Rapunzel! Tá, saúde. Muita gente pergunta. É aquela fadinha de verde, né? E eu respondo. A fadinha é a Tinkerbell. Hoje o dia tá meio difícil pra mim, mas valeu, Chute. Alguma coisa te trouxe aqui, Flynn Rider? Acaso, destino... Cavalo! Enrolados é a história de alguém se libertando. Oh, não leva mal, Loura, mas passado é passado. Tem uma mulher chamada Mamãe Gothel. Rapunzel foi levada pela Mamãe Gothel e cresceu achando que era a filha dela. Se ela tivesse bigode, coçaria ele assim. Que beleza! Agora eu sou a vilã. Ela não pode libertar Rapunzel porque precisa do cabelo pra ficar sovem e bonita. Acontece que ela prende a garota numa torre isolada no meio do nada. Ela quer sair pra conhecer o mundo, mas não pode. Ela praticamente ficou de castigo a vida toda. Daqui eu não saio e nem o senhor. E aí ela conhece o Flynn. Fugindo depois de roubar uma coroa que é dela, mas nem ela sabe. Flynn Rider resolve se esconder na torre. Enfim, só... Tá entendendo tudo? O Flynn ajuda ela a fugir da torre. Você vem, Loura! Quer saber mais? Tá bem. Daí eles saem da torre. É, tem razão, vamos ir. Não, não, não! E vivem uma aventura juntos. Você é levado a conhecer o novo reino. Eles são perseguidos, lutam e escapam por um tri. Acho que isso resume bem. Enrolados é um filme e tanto. Ele tem de tudo. Tem ação, comédia, romance. Tudo isso colabora pra criar uma experiência inesquecível. É o melhor dia da minha vida! Aqui vai o biquinho.